Lula o expulso das ruas, maçã e banana não o salvam. Lula fez um esquema para dar um checkmate. Depois de visitar o mundo todo, Lula finalmente decidiu visitar o Brasil. E chegando no Brasil, ele fez aquele esquema, né? Vamos fazer, botar um feriado, vamos levar o maior número de pessoas possível, vamos dar banana, maçã, pagar ônibus, fazer aquele negócio tudo para tentar fazer com que o povo me aceite. O Lula chegando em Belfor Roxo foi atendido dessa forma. Olha só, pessoal, olha como ele foi atendido. O ladrão chegou! Vai, vai, vai! Qual é, mano? O ladrão chegou! Qual é, mano? O ladrão chegou! O ladrão chegou! Que foda, botei pilha e caracão, tá foda? Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula! Isso aqui é a realidade, o que ele diz, expectativa. Expectativa, realidade. Realidade, Lula é expulso das ruas. E a expectativa é que o povo estivesse na rua esperando, mesmo depois de toda uma preparação. Meu nome é Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos que nós vamos falar sobre isso. Sobre o Lula fugir das ruas. O Lula foi expulso. O Lula não fugiu. O Lula, ele está expulso de todas as ruas do Brasil. Nenhuma rua no Brasil, e digo mais, não é só no Brasil. Me desculpa. O Lula está expulso de todas as ruas do mundo. Ele só pode fazer eventos fechados e controlados com pessoas convidadas por ele. E dando banana e maçã para ver se isso aumenta o número de pessoas. Esse é o ponto. Então não esqueça, dá o seu joinha, compartilhe, porque precisamos fazer. Primeiro, pronto. Vamos, plano A do Lula. O Lula finalmente decide visitar o Brasil. Ele sabe que ele é expulso das ruas. Então o que Lula precisa fazer? Plano 1. Vamos lá, plano 1. Guilherme Amado. Isso aqui é uma matéria do Metrópolis, né? Vaguinho decreta ponto facultativo na ida de Lula a Belfort Rocha. Como é que é? Então o dia que Lula vai para a cidadezinha ali, é feriado. Você não precisa trabalhar. Você fica em casa. Vamos tentar fazer com que o Lula consiga andar na rua. Vamos dar banana, vamos dar maçã, vamos dar de tudo, trazer ônibus. Vamos fazer de tudo para que o Lula... Vamos distribuir panfleto, plano 2. Esse aqui é o plano U. Vamos ao plano 2. Vamos ver se deu certo, né? Plano 1, pum. Vamos ao plano 2. Eu acho que o plano 2 é esse aqui. Esse aqui é o plano 2. Deixa eu pegar o plano 2 aqui. Esse aqui é o plano 2. Vamos lá, plano 2, plano 2. Plano 2. Olha o plano 2, pessoal. Estamos vendo todo o seu empenho na organização do evento. Panfleto. Tem até funcionários em horário de expediente distribuindo panfletos. Carro de som. Carro de som anunciando o evento. Uau. Panfleto, carro de som. Toda a maquiagem, toda a maquiagem da cidade. Olha, arrumaram a cidade. Pintura de negrinho, tapa buracos. Até Guaravita o senhor vai distribuir para quem for... Olha, eles até usaram os soldados, né? De repente, para pintar os paralepípedos ali. Olha, distribuição de comida, trisbô de coisinhas. Olha o plano aí. Olha o plano para lotar. Para o Lula poderizar as ruas. Vamos lá. Desculpa aí se eu parei. Vamos voltar aqui, vou dar uma voltadinha aqui. Continua, vai lá. Buracos. Até Guaravita o senhor vai distribuir para quem for no evento. Quem dera que o senhor fosse tão empenhado assim nas verdadeiras prioridades da população. Mas fique tranquilo. O povo está vendo. A resposta... Então você está vendo aí. Aí, plano 2, né? Então você viu. Plano 1, feriado. Plano 2, distribuir panfleto para todo mundo. Plano 3, arrumar a cidadezinha. Olha que cidade bonita, toda pintadinha. Tão linda a Belfort Rocha. Está linda demais. Aí o plano 4. Plano 3, olha. Banana e maçã. Brinde 10, olha. Banana e maçã. Banana e maçã. E isso, cara, hein? Aí o brinde 10, olha.